No início do ano, diversos investidores tiveram prejuízo investindo nas debêntures da Light, a empresa de energia que tem a concessão no estado do Rio de Janeiro e que entrou em recuperação judicial recentemente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como analisar uma debênture, como fazer análise financeira de uma empresa pensando, então, em adquirir títulos de dívidas, que são as debêntures dessa empresa. Então, as debêntures são basicamente títulos de renda fixa, geralmente com prazo de maturação longo, com vencimento longo, emitido por empresas de capital aberto. E uma debênture, ao contrário do que muita gente pensa, mesmo sendo um título de renda fixa, às vezes ela tem um risco maior do que uma ação da empresa. Os investidores que investiram em debêntures da Light, alguns deles tiveram prejuízo maior do que as pessoas que estavam investindo em ações da Light. Então é importante entender que mesmo se tratando de um título de renda fixa, que não tem tanta volatilidade como uma ação, o risco pode ser maior caso a empresa sofra com problemas para o pagamento dos juros e da amortização. Então as debêntures têm basicamente um prazo de vencimento, ela paga juros ao longo do tempo, então a empresa vai fazer um pagamento de cupons semestrais, anuais, ou às vezes não tem cupom, você vai receber apenas o principal lá na data de vencimento. E os juros, então, ele está atrelado à operação da empresa, a empresa precisa gerar caixa para pagar os seus juros e amortizações e até o principal no vencimento do contrato. A grande maioria dos investidores utilizam o rating de crédito das empresas para escolher a debênture, sendo que o rating de crédito vai dos 3A, o AAA, até os 3C, ou D, dependendo da agência de rating, que é como se fosse a pontuação, o score de crédito daquela empresa. Mas existe um problema em utilizar o rating de crédito, porque geralmente ele tem uma certa defasagem em relação aos eventos de crédito, a análise que é feita não é tão aprofundada assim, então vários investidores acabam comprando um título que às vezes tem grau de investimento, ou seja, é um título que tem 3Bs até 3As, ou seja, é um título bom, um bom pagador, só que quando ocorre um evento de crédito, a empresa acaba tendo um downgrade, que chama, que é quando a agência de rating corta o rating de crédito, a pontuação, o score daquela empresa, como aconteceu no caso da Light, mas que foi depois do evento de crédito, depois do caso ali, da notícia de que a empresa não poderia pagar os juros e amortização sobre a dívida que ela tinha à disposição. Então, como que a gente faz para analisar essas empresas sem depender tanto assim do rating de crédito? Existe uma metodologia que nós utilizamos aqui na Musa, que é o método dos 4Cs. Então, eu vou te mostrar cada um deles, como a gente faz essa análise então. Lembrando que nós seguimos uma metodologia de investimento próprio, nós temos a nossa estratégia, nós adequamos essa estratégia ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos financeiros, ou seja, onde você quer chegar com o recurso. Se você quiser conhecer melhor e entender como funciona o nosso trabalho de consultoria, clica no link abaixo que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você. Lembra também de se inscrever no canal, marcar o joinha se gostar desse vídeo. Então, vamos lá. Começando então pelo primeiro C, que é basicamente a capacidade. A capacidade se refere quanto que a empresa tem de geração de caixa, o quanto do caixa da empresa que é recorrente e que vai fazer então, que vai possibilitar que ela pague os juros, a amortização e o principal no vencimento da debênto. Então, ele está relacionado diretamente com a capacidade de geração de caixa da empresa. E aqui a gente pode fazer uma análise setorial, então ver a indústria que a empresa está inserida, analisar a empresa especificamente, como é que é o negócio dela, como é que é distribuída a receita, se a receita é recorrente, qual o percentual da receita que é recorrente. Então, são formas que a gente tem de analisar. E quanto mais a gente aprofundar essa análise, uma análise mais qualitativa e, às vezes, quantitativa também, a gente vai poder ter maior certeza em relação aos pagamentos dessa empresa. Na parte qualitativa, a gente vai olhar a indústria que a empresa está inserida e analisar a empresa especificamente. E na parte financeira da capacidade, a gente pode usar dois indicadores bem interessantes. Um deles é de alavancagem ou estrutura de capital, que é basicamente a dívida que a empresa tem sobre patrimônio líquido. Então, para a gente ter uma ideia da estrutura de capital da empresa. E o segundo indicador, que é o mais recomendado, o mais importante da gente olhar, que é o índice de cobertura de juros, que é basicamente o EBIT, então o lucro operacional antes dos juros e dos impostos. E aqui você pode usar tanto o EBIT quanto o EBITDA. O EBITDA vai ser esse mesmo resultado somado, então, da depreciação e amortização, que não são contas que diminuem o caixa da empresa, e vai dividir esse valor pela despesa financeira. Isso aqui a gente está olhando a DRE da empresa, e faz esse cálculo, essa divisão, para ter uma ideia ali. O ideal é que o índice de cobertura de juros seja superior a 2. Na verdade, o ideal é maior que 3, porque isso quer dizer que a empresa está gerando caixa o suficiente para custear a sua despesa financeira. O segundo C é o colateral. Ou seja, qual é a garantia que a empresa está utilizando nessa debêntura? Tem lastro essa debêntura? Ela tem um ativo específico? Ela tem um prédio, uma máquina ou algo nesse sentido? No prospecto preliminar ali, no documento de emissão da debêntura, geralmente ele vai dizer que tipo de garantia que tem naquela debêntura. Então, quanto melhor for a garantia, mais tangível for a garantia, melhor para o debênturista, mais segurança tem para o debênturista. Além disso, nesse ponto, a gente pode analisar também o balanço patrimonial da empresa e entender os ativos que a empresa tem. Se ela é uma empresa que tem vários ativos imobilizados, ali como prédios, máquinas, equipamentos, enfim, ou se ela é uma empresa mais de tecnologia, que talvez vai ter um intangível mais alto. Nesse sentido, o ideal é que a empresa tenha mais ativos físicos. Então, prédios, terrenos, máquinas, equipamentos, fábricas, enfim. Porque num eventual evento de crédito, a gente vai ter da onde recorrer. A empresa tem da onde recorrer. Ela consegue vender esses ativos para pagar os seus debênturistas. Então, no caso de uma falência ou algo nesse sentido. Então, o risco para o debênturista em uma empresa que possui mais ativos tangíveis é menor do que para o debênturista de uma empresa que não tem ativos, ou que tem ativos intangíveis. O terceiro C são os covenants, que são uma espécie de termos, de normas que a empresa tem que seguir em relação àquela debênture. Então, por exemplo, existem cláusulas afirmativas, covenants afirmativos, que são aqueles que determinam que a empresa precisa distribuir um percentual de lucro. Ela tem que manter uma atividade condizente ali, enfim. Então, são covenants positivos. Os covenants negativos são aqueles que vão determinar, então, o que a empresa não pode fazer. Então, vamos pensar aqui no indicador dívida líquida sobre o EBITDA. Um covenant negativo, ele poderia determinar o percentual, aliás, o valor que esse indicador não pode ultrapassar. Então, vamos supor aqui que a dívida líquida EBITDA de uma empresa não pode passar de 4. E se isso acontecer, é um evento de crédito e os leventuristas têm o direito de recuperar o seu recurso, o seu principal. Então, o covenant positivo, o afirmativo, ele vai dizer o que a empresa deve fazer, de forma a ter uma atividade um pouco melhor ali em relação à empresa, a operação mesmo. E os negativos são aqueles que dizem o que a empresa não pode fazer. Olha, não pode passar de um endividamento acima de X. Não pode passar de um índice de cobertura de juros acima de Y. Então, são basicamente normas ali que a empresa tem que seguir para manter a sua dívida saudável. E o quarto e último C é o caráter da empresa. Então, é basicamente o histórico dessa empresa, a administração dessa empresa, os gestores, a equipe de pessoas que trabalham lá. Então, aqui um caráter mais qualitativo, de histórico, para ver se a empresa já teve fraude contábil ou não, como que a empresa lida com problemas, como que a empresa lidou com debenturistas em casos passados, se aconteceu algum. Então, são questões mais qualitativas da empresa da gente ver se ela tem uma certa segurança, se ela passa uma segurança para o seu investidor, principalmente para o seu debenturista. Então, aqui a gente vai analisar questões ali de integridade da empresa, integridade da gestão, integridade das demonstrações contábeis. O auditor sempre aprova os demonstrativos da empresa ou não, já teve algum problema no passado ou algo nesse sentido. Então, o ideal aqui é a gente fazer uma pesquisa em relação àquela empresa. Com isso, a gente vai aumentar também a nossa segurança ao selecionar uma debentura. Então, de forma geral, utilizando a análise de 4Cs, é a melhor forma da gente fazer uma aquisição de uma debentura de forma mais segura, ter uma segurança um pouco maior, assumir menor risco nesse tipo de ativo, que apesar de ser de renda fixa, como eu falei, como aconteceu com os debenturistas da Lite, você pode incorrer num prejuízo muito grande. Então, fique atento. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você, vou responder a sua dúvida. Conte sempre conosco, certo? Até a próxima!